Aqui estão representados e não apresentam todos os padres, religiosas, diáconos e a nossa liderança das pastorais, ministérios, movimentos e organismos E tudo isso é pra acolher bem vocês Então vamos aproveitar dessa Romaria E Romaria não é brincadeira Romaria é coisa séria Romaria é pra gente refletir, se dar conta da realidade e ser capaz de escutar o outro Os indígenas que vão subir este palco Os quilombolas que aqui vão falar As cavadeiras de coco Os pescadores E outras realidades que nós deveríamos aqui de ouvir A gente tem que ouvir Porque aquilo que não entra no nosso ouvido não chega no nosso coração E aí não passa para as pernas e para a missão de jeito nenhum Tá bom gente? Sejam bem-vindos à Diocese de Caxias Essa noite Deus reservou pra nós E nós vamos fazer desta noite uma coisa tão memorável Que a gente não vai esquecer dela nunca Caxias já realizou uma Romaria da Terra e das Águas Há 27 anos atrás E esta é a nossa vez E quem sabe só daqui a 20 anos Que a gente vai poder acolher uma outra Romaria da Terra Então essa noite é nossa E vamos fazer tudo pra que a gente participe ativamente Bem-vindos à Diocese de Caxias Bem-vindos à Romaria da Terra e das Águas Obrigado Dom Sebastião Guache